Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender a fazer a nossa decoraçãozinhas em EVA. Hoje eu vou estar ensinando para vocês esse modelinho aqui, tá? No vídeo anterior eu já ensinei a vocês como a gente faz a base, como a gente apronta a base, tá? Então, nós vamos deixar ela aqui. Vamos, nós precisamos de tirinhas de EVA, as cores que vocês tiverem, vocês fazem um monte de tirinhas e deixam guardadinho reservado. Nós vamos precisar de uma pinça, um isqueiro, uma tesoura, cola quente, a colinha, até que bom de, ó, 793 ou a 2, até que bom de 2 ou a 793, tá? A que eu mais uso é isso aí, tá? Então, nós vamos lá, vamos lá começar. As tirinhas. Tem vários EVAs que são fininhos e outros já são mais grossinhos, tá? Vou fazer em três cores. Tom de rosa mesmo, rosa mais escuro, mais claro e o mais escurinho mesmo, tá? Então, tá. Vamos pegar aqui. Essa aqui é uma espessura mais grossinha, tá? Então, nós vamos dar uma esquentadinha nela, ó, só pra dar uma esticadinha, tá? Ficar mais fácil pra você trabalhar. Bom, eu quero ensinar pra vocês como eu vou fazer o copinho de leite. É esse copinho aqui, ó. Tipo um copinho de leite, tá? Ó, nós vamos... Cortar um pedacinho assim de um retângulo, tá? Vamos fazer um triângulo. Pronto. Fizemos o triângulo. Então, nós vamos juntar as duas pontas. Ajuntou as duas pontinhas. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Ó, vamos... Cortar aqui. Cortou. Pega a pinça. Segura aqui. Vai ficar assim, gente, ó. Tá? Tipo um copinho de leite mesmo. Segurando, nós vamos... O isqueirinho esquentar. Ó. Esquentou. Vamos colar mesmo. Baixar aqui. Então, vai esquentar, pegar na câmera aí. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Agora, a gente pode fazer isso, ó. Dá uma esquentadinha nele pra ele virar aqui assim, ó. Você ajuda com o dedinho mesmo, ó. Tá? Eu quero ele como se ele fosse um material envelhecido. Então, o que eu faço? Eu dou uma viradinha pra baixo e queimo com isqueiro. Tá? Ele fica assim, ó. Bem mais queimadinho. Deixa eu mostrar pra vocês pertinho, ó. Parecendo coisa velha. Tá? Então, é isso aqui. Então, vamos lá agora. Agora, nós vamos fazer aquela florzinha. A florzinha, eu quero uma florzinha abertinha. Eu não quero uma flor. Eu quero uma florzinha que tenha o copinho por dentro. Tá vendo, ó? Então, nós vamos... Como eu já tinha esquentado isso aqui. Deixa eu dar uma esquentadinha melhor aqui pra mexer e cair. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola quente. Vou colocar aqui na pontinha aqui, ó. Na pontinha. Ó, segura. Dobro. Vamos virar. Vamos fazer tipo um copinho de leite mesmo. Vamos virar. Ó, virou. Tá? Agora, chegar aqui, dá uma torcidinha e puxa. Ó, outra virou. Agora, dá outra torcidinha e puxa. Tá? E pronto. Chegando aqui, vira e corta. Cortou? Vamos lá. Colinha quente aqui, gente. De novo. Ela vai ficar uma rosinha bem abertinha no meio, ó. Tá vendo? Tipo um copinho de leite. Agora, eu vou virar de ponta a cabeça e vou queimar. E vou dar uma viradinha na pontinha aqui da rosinha aqui, ó. Tá? Vou virar pra ela ficar meio queimadinha. Ela vai ficar assim, meio queimadinha. Tá? Bom, feito isso, agora a gente vai pegar aqui. E vamos cortar essa parte aqui. Cortou. Pronto. Tá aqui, ó. A nossa rosinha. Então, vamos reservar aqui. Então, nós já temos as rosinhas. Vamos lá de novo. Agora, vamos fazer com o rosinha mais escuro, tá? Vamos dar uma esquentadinha nela. Outra rosinha, que é uma rosinha com... Feito com o copinho de leite, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Ó. Coloca aqui na ponta. Dobrou. Dobrou. Enrolou, ó. Dá uma viradinha. Puxa. Dá outra, ó. Puxou, né? Agora, dá outra viradinha. E pronto, gente. Corta. É duas vezes só. Ó. Aí. Eu quero uma rosinha abertinha. Eu não quero uma rosinha fechadinha. Tá? Por isso que eu... Roda duas vezes só. Tá? Agora, vamos virar ela de ponta cabeça. Dá uma queimadinha nela. Pra deixar ela quase um dia envelhecido. Mesmo que fosse queimado, tá? Pronto. Tá aqui. Cortamos a pontinha. Pronto. Outra rosinha. Tá? Ih, tá soltando aqui. Pera aí. Deixa eu só prender essa pontinha aqui. Pronto. Prendeu. Aqui. Vai ficar bem abertinha mesmo. Agora, as folhinhas. As folhinhas... É... Você pode fazer um triângulo assim, ó. Deixar um triângulo assim. Pode deixar uma tirinha. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Tá? É... Vamos lá. Eu vou cortar aqui. Não até o final, tá? Vamos cortar, ó. Vamos fazer tipo uma franjinha. Tipo uma franjinha descendo, ó. Não até o fim. Vou mostrar pra vocês, ó. Não até o fim, tá? E a mesma coisa do outro lado. Esses aqui são detalhes que vocês podem criar na hora. Tá? Então, tá. Aqui. Vou pegar a pinça. Faz uma voltinha aqui. E já tira a pinça. Faz outra voltinha. Tá vendo? Tá vendo? Vou pegar a cola quente na pontinha e vem. Tá? Só assim. Sobrou essa pontinha aqui. Então, nós vamos cortar. Tá? Então, ela vai ficar assim, gente. Agora, vamos dar uma queimadinha também, tá? De longe. Só pra... Dar um arzinho diferente. Aqui. Tá? Reserva. Vamos reservar. Agora, nós vamos aprender a fazer essas... Essas folhinhas aqui, torcidinhas. Então, vamos lá. A gente pega... Faz a flor... A folhinha. Aquela folhinha mesmo. Sabe? Igual uma folhinha. Corta a folhinha. Ó. Cortou. Dá uma esquentadinha. Dá uma torcidinha nela. Pronto. Ela já fez isso aqui. Tá? E a mesma coisa a outra. Ó. Então, nós vamos dar uma esquentadinha. Dá uma torcidinha. Ó. Pronto. Já tá. Outra florzinha. Outra folhinha pronta. Agora, nós vamos... Precisar fazer... É... Deixa eu ver. Nós vamos precisar também de pestilos. Também? Sabe, gente? Ó. Aí, a cor que vocês vão... Vão querer usar. Nós podemos usar o vermelhinho, o rosinha. Vamos usar o rosinha. Vamos ver se a gente consegue pegar os rosinhas. Tá tudo lá embaixo. Vou pegar o vermelhinho. Deixa eu ver se o rosinha... Eu não consigo o rosinha. Se eu consigo o rosinha, vamos fazer com o rosinha ou o salmãozinho. Vamos ver aqui. Se eu consigo tirar. Aqui, o rosinha aqui. O pinkzinho. Vamos usar o pink. Vamos usar o pink agora. Isso aqui é bom vocês terem de todas as cores, tá? Eu não quero demorar muito o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Vou dar uma pausa aqui. Bom, agora vamos... Vou explicar pra vocês como que eu faço quando eu coloco o pestilho no meio dele, tá? Dá uma esticadinha. Fica até melhor pra gente trabalhar. Então, nós vamos... Ó. Se vocês quiserem, vocês podem cortar assim. Um triângulo, tá? Dobro no meio. Dobrou no meio. Pronto. Tudo vai ficar assim. Um triângulo. Pra vocês trabalharem. Aí, você vai pegar o pestilho aqui. Vai colocar ele no meio aqui, ó. Tá? Esse aqui eu quero fazer ele menorzinho. E vamos cortar aqui. E dar uma seladinha com a esquerda. Ó, ficando assim. Tá? Se vocês não quiserem fazer assim, vocês podem colar depois, tá? Tem vários jeitos. Aqui também, ó. Aqui tá pronto. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos fazer assim, ó. Pega a pontinha aqui. Já queima. Cuidado pra não se queimar, tá? Então, isso aqui eu vou colocar aqui. Só que tá muito grande ainda. Então, vamos lá de novo. Agora, a gente já vai pegar a colinha. Essa colinha aqui, ó. Cola Tecbond 793. Ou a Tecbond 2, tá, gente? Agora, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Agora, vamos pegar a colinha de novo, molhar aqui. Ela molhou. Aí, vamos colocar aqui, ó. Tá? Aguarda um instantezinho, que ela já cola. Pronto. Colou. Tá vendo? Tá coladinha. É... Pronto. Deixa eu ver agora. Então, vamos montar a nossa tiarinha. Essa é a base. Então, eu vou começar agora com... Aquela folhagemzinha que eu fiz, tá? Agora, eu vou segurar essa parte aqui primeiro. Vou dar uma queimadinha nela. Eu preciso que ela... Riscar ela aqui como se fosse uma cirurgia. Costurada a cirurgia. Pronto. Tá? Então, nós vamos colocar, ó. Até que bom de aqui. Se eu colocar a cola quente aqui, gente, é plástico. Vai derreter. Aí, vai ficar essa... Essa base que vai ficar tortinha, tá? Então, não pode, tá? Agora, é a hora da criação. Nós já fizemos a nossa florzinha, nossas coisinhas. Então, agora, nós vamos criar. Bom. Olha aqui. Agora, é a nossa vez, gente. Lembrando... Vamos aqui. Colocar aqui, ó. Colinha aqui embaixo. Depois que eu corto a pontinha, ó. Cortou, ó. Agora, vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Agora, outro pinguinho de cola aqui. E vamos... E formando o nosso jardinzinho aqui em cima. Pode colocar outra aqui também. Pode colocar outra aqui também, peraí. Vai soltar. Deixa eu pegar uma folhinha. Acho que a folhinha é melhor. Tomar cuidado com o dedo, gente. Porque gruda, sabe? Gruda mesmo. Aqui não deu certo, tá? Deixa eu colocar assim. Ó. Tá vendo? Como que fica? Agora, vamos pegar uma rosinha mais clarinha. E vamos... Colocar assim, tá? Ó, gente. É muito gostoso mesmo fazer isso aqui, sabe? Aí não colou. Peraí. Vamos aqui. Apertando mesmo. Agora, vamos pegar um pouquinho o copinho aqui. Outro copinho. Vamos colocar aqui do ladinho. Então, vocês podem fazer isso, ó. Colocar aqui. E vem aqui, ó. Sem pressa. Sabe? Fazendo as coisas bem direitinho. Com uma rosinha de ladinho. Ó. E a outra assim. Então, aqui a gente vai ter que colocar outra coisinha aqui, tá? Outra decoração. Então, nós vamos colocar outra rosinha aqui em cima. Olha que coisinha mais linda vai ficar, gente. Ai. Eu fico encantada com as minhas coisas, sabe? Eu mesmo encanto. Eu mesmo encanto. Deixa eu ver. Se eu posso colocar essa rosinha aqui, eu tenho que colocar essa rosinha aqui mesmo. Essa aqui é aquela que ficou abertinha. Então, vamos lá. Vamos pegar essa aqui. E as emendinhas, geralmente, vocês colocam assim. Pra dentro, sabe? Não aparecendo muito. Aqui. Deixa eu virar aqui. Segurar assim, melhor. Tá? Olha aqui. Aí, ficando muito fofinho, ó. Tá? Então, essa aqui são umas rosinhas. Tem várias rosinhas, várias rosinhas. Pode levantar o matinho aqui. Colocar um pinguinho de cola aqui. Ó. Coloca um copinho aqui. Certo? Outra aqui, ó. Aqui. Fica parecendo um bolo. Aquelas decorações de bolo, né? Ai, que coisa mais linda. De novo. Outro torcidinho. Outra folhinha. Vamos colocar uma outra folhinha aqui. Outra folhinha aqui. Deixa eu ver se eu coloco uma folhinha aqui. Nessa região aqui. Aí, vai depender de vocês aí na hora, gente. Que vocês estiverem decorando, tá? Uma rosinha de novo. Eu fiz essas rosinhas, ela abertinha. Por que que eu fiz ela abertinha? Pra gente colocar esse pestilho dentro, tá? Então, agora, nós vamos cortar nossos pestilhos. Pode juntar, assim, de dois em dois. Tá? Dá uma cortadinha aqui, ó. Segura com a pinça. Dá uma queimadinha. Ó. Queimou. Vamos ver agora se vai dar certinho. Vai. Então, nós temos que cortar mais um pouquinho. Tá grande. Agora, colinha. E vai e cola e segura. Coloca aqui e segura. Olha, gente, ó. Olha aqui como é que ficou. Vou colocar bem de pertinho pra vocês verem. São detalhes. Tá? Olha aqui. Então, é isso aqui, gente, ó. É... Esses aqui são decorações em EVA. Tá? É... As meninas estão me perguntando qual é o valor. O valor dessas pecinhas aqui, eu vendo pra um pet shop. É... A dois reais. Não vendo mais barato de jeito, maneira. Porque eu uso aquela travinha. Né? E ela encarece um pouquinho o nosso trabalho, né? Então, tá aqui, ó. Então, é isso aqui. Tá? Se vocês quiserem colocar mais, podem colocar. Mas eu acho bobagem colocar. Agora, a única coisa que eu vou finalizar vai ser com os pestilhos, tá? Já volto, gente. Pronto, meninas. Aqui está. A nossa tiarinha topete mel em EVA. Já finalizada. Né? No próximo vídeo eu vou estar ensinando outra decoração. Tá? Eu coloquei bastante pestilhos aqui, ó. Olha pra vocês verem. Então, vocês somente têm que criar. Vocês fazem assim, várias... Várias florzinhas, folhinhas e deixam ali. Depois você vai criando na hora da montagem, tá? Bom, agora eu vou colocar a minha etiquetinha com a cola fria. Né? Eu uso a cola fria. Vocês também. Quando vocês puderem já fazer a etiqueta de vocês, sabe? Pra deixar já a etiquetinha de vocês pronta. Tá? Com o nome de vocês. É um trabalho muito mais apresentável, né? Comecinho também eu não tinha, não, gente. Agora eu mandei fazer. Fiz com uma amiga minha. Eu vou deixar um link aqui embaixo da minha amiga que fez pra mim, tá? Se alguma de vocês estiverem interessada. Só entrei em contato com ela aí. Tá? Então, tá aqui, ó. A minha etiquetinha. Bairro Zé Lima da Eston. O meu WhatsApp. Então, tá aqui, gente, ó. Tá vendo? Uma diferente da outra. Essa eu fiz com rosinha, essa eu fiz sem rosinha. Ó, só copinho de leite. Aqui foi só copinho de leite. Aqui eu fiz uma rosinha abertinha, no meio. Se você ver no meio mesmo, ela tem um copinho, ó. Então, é uma rosinha aberta. Tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo aí, curte aí pra gente, né? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal. Pra ficar por dentro de todas as notificações que a gente estiver lançando. Aí, tá bom? Obrigada pra vocês. Uma boa noite. Tá? Então, gente, não esquecendo. Guarda os retalhinhos de EVA, tá? Um beijo. Uma boa noite. Uma boa Páscoa pra vocês. Bye!